Vai lá, dá uma volta com ele, isso, vai passear, isso, dá uma volta com ele, o contrário, cuidado com a mão, isso, toca do lado de fora, ó, ó, não, não, volta, 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 volta. Toda vez que você for, primeiro, você vai tocar, diverte a mão, tá, muito bem, vamos, fez isso, ele vira, pega tua perna, pega tua mão, não, sempre toca, ó, dá a distância mais ou menos da boca, isso, se vier, não, tá, vai passar no portão, já aqui, ó, devagar, ó, devagar, vai tocar, Se você não interagir com o pão, você não vai, você sabe fazer isso, você gosta de fazer isso, tá, depois eu vou te falar que eu preciso de você mesmo, tá, essa daí aqui, ó, e a curta, ó, Isso, vem, ó, tentou sair fora, ó, muito bem, devagar, muito bem, devagar, muito bem, devagar, Calma, essa é a paciência, ó, e aí, ó, a paciência, ó, a paciência, ó, a paciência, ó, aí, ó, Aí, ó, é o bispo, isso, pronto, botando junto, passear, libera, ó, é o bispo, junto, volta em você, isso, vai começar a confiar em você, Por quê? Por quê? Por mais que você libera, você tá no comando, ó, passear, vai, passear, isso, aqui, ó, passear, isso, deixa ele cheirar, ó, ei, Elvis, passear aqui, ó, Ei, Elvis, ei, devagar, isso, gostou, pediu, muito bem, ah, viu que ele é acertado, Ah, eu vou hoje, não confia, ele reage, se você deixar ele vai reagir agressivo, e se ele ver que ele consegue, ele começa a ficar agressivo, Tentativa e erro, mas falo, chão, isso, Aí, garoto, aí, garotão, aí, muito bem, aqui, ó, ó, vem, isso, Elvis, aí, garoto, aqui, ó, Elvis, aí, muito bem, isso, Elvis, aí, Elvis, ó, Aí, Elvis, aí, Elvis, muito bem, isso, aí, não, isso, aí, isso, isso, muito bem, Isso, aí, garoto, aí, isso, aí, isso, aí, isso, aí, isso, Elvis, aí, muito bem, isso, aí, garoto, muito bem, Muito bem, aí, muito bem, muito bem, isso, aí, garoto, muito bem, isso, aí, garoto, muito bem, Isso. 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 Aí, Elvis. Aí. Muito bem. Aí, garoto. Muito bem. Isso. Vem. Vem. Aí, garoto. Muito bem. Muito bem. Aí. Muito bem. Quer que põe mais para descongelar já? Vai. Baixa. Isso. Aí, garoto. Aí, Elvis. Aê. Muito bem. Aê. 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 Aí, garoto. Isso. Isso. Muito bem. Eu, Elvis. Ó. Aí, garoto. Aê. Muito bem. Aê. 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 Assim, garoto. João. Você descongela a minha senhora. É, eu vou colocar lá. Aê. Aê.